Olá galera e bem-vindos ao canal Lefrancês Gameplay e hoje, hoje vamos jogar mais uma partida de LEGO! Os Invencíveis! Opa, dá para construir alguma coisa aqui? Opa! Ok! Toma! Não dá para quebrar a mesa. Tudo bem, a gente pode viver com isso. Tá, vamos direto às coisas aqui, depois eu fico quebrando essas coisas todas. Aqui. Aqui. Opa! Adicionado à coleção. Segurar. No jogo livre você pode selecionar personagens, veículos, sacos de surpresa ou blocos vermelhos. RB. Eu tenho um saco de surpresa. Ah, eu desbloqueei o gelado. Beleza. Então vamos para a próxima missão. Nova casa da surpresa. Nova casa da surpresa. Então, estão acomodados? Senhor Davor, essa casa é incrível. Ei, uma casa incrível para uma família incrível, não é mesmo? Tem um segredo. Ah, não foi por isso que eu liguei. Está rolando uma confusão na Orla. Nada que não consigam resolver. É uma oportunidade perfeita para você voltar ao trabalho como super-herói. Vou enviar a locação agora para você. Sem problema. Deixa com a gente. Pressione. Pressione para abrir o mapa. Novos crimes detectados. Tá. Nossa, longe para caramba. Posicionar indicador. Beleza. Você disse que a coisa está feia lá embaixo. É melhor a gente ir. Tá bom, Orla. Lá vamos nós. Não dá para pular assim, tipo, segurar o pulo. Não dá para segurar o pulo e pular mais alto. Pelo jeito. Pelo jeito, não. Ai, meu Deus. Eu queria pular no teto. Não deu muito certo essa brincadeira, ó. Ah, então deixa quieto. Deixa quieto. Vamos de carro mesmo. Eu só sei que nesse jogo é muito difícil pilotar os carros. Vamos. Uou. Uou. Beleza. Pegamos um segredo. Pelo jeito, sim. Vamos aqui. Uou. Não. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Não dá para quebrar. Não deu certo. Não, não deu certo. Tá bom. Então vamos por aqui mesmo. E... Toma. Uou. Cuidado. Para cá. Vamos para a direita agora. Uou. E agora para cá, para a esquerda. Vai. Agora vira. Opa. E vamos pular diretamente para a área de ação. E vamos pular diretamente para a área de ação. melhor que eu? Não vamos testar essa ideia do... O seguro vai pagar tudo logo na nossa primeira tentativa, tá? Peraí. Tá dizendo que eu sou... pior? Ah! Mas olha só isso. Eu desço aqui. ... Hum. Certo. Mulher Elástica Oi, meu nome de heroína é Void Eu me chamo Brick Sou o Go-Go Meu nome é Esquicho Elétrico Você é seu apoio dessa vez É uma verdadeira honra Obrigada, é muita bondade Olha aquilo, nova urbem Quer combater o crime e causar impacto? É só ir para onde o crime domina É por isso que estamos aqui Dentro do lançamento E dentro do prazo O lançamento do magnífico novo trem magnético Ele leva você Para qualquer canto A velocidade é superar O futuro está aberto Ao público Espera, o trem parou Ele está andando para trás Eu vou atrás dele Ué, eles estavam no avião E agora não estão mais Uou, cara Nossa Eu super errei Uau Mirando em drones? Isso não foi um defeito Tem alguém que não quer que eu salve esse trem O meu aparelho deve cuidar Boa Eita Isso me atrasou Eu tenho que continuar Uou Uou Opa Ok Ok Vem pra cá Vem pra cá E aqui E Não Ah, droga Ah, droga Ah, droga Eita 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 Quem é esse cara? Tá tudo bem? Vamos achar o freio Então, o trem em fuga, né? Vamos ter que construir alguma coisa para parar esse trem Primeiro temos que encontrar materiais Está pronto elétrico Talvez Tá legal Bora Como todo bom e velho Lego Toda boa e velha fase de Lego A gente tem que quebrar Tudo Tá, a gente precisa de quatro mini blocos Que a gente vai encontrar Por aqui Por aqui Por aqui Tem um ali que eu já vi Tem um aqui que eu já vi Vamos pular aqui Uou Ah Nossa Eu fiquei tipo Vai, sobe Ok É só Aciona Beleza 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 Vamos para dentro Quebra tudo Quebra tudo Quebra tudo Quebra tudo Quebra tudo Toma 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 Eu estou no controle aqui Tem alguma coisa errada É como se tivessem sido hipnotizados Em breve a cidade inteira estará sobre o meu controle Ok Ok Toma 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 Já liberamos esse Aqui Um outro cara Obviamente Quebra tudo Quebra tudo Quebra tudo Quebra aqui Quebra aqui Também Quebra aqui E essas telas Dá para quebrar? Pelo jeito não Pelo jeito não Vamos quebrar aqui Toca, 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 toca Quebra tudo Pegou o negócio O louco Segura Monta isso aqui Que é o negócio do elétrico Então a gente carrega Muito bem Você está bem? É É Eu nunca estive no teto de um veículo novo Então Que maneiro Esse cara Esse cara Tá muito fora de si Esse cara Tá muito fora de si Eu acho que é a primeira vez que ele entrou num Um negócio desse Um negócio desse Vamos para cá Opa Aqui dá para quebrar isso aqui E pegar dinheiro Dá para pegar dinheiro extra Vamos para cá E aqui E aqui Piu Piu Eu sabia Eu sabia que tinha um segredo aqui E E Tá E vão para cá E vão para frente Nunca vão parar esse trem Nunca vão parar esse trem Falando desse jeito Pega aqui Pega tudo Tá Tá Quebra tudo Beleza Pega aqui Pega aqui Beleza Beleza Pega para cá Pega para cá Quebra tudo Quebra tudo Quebra tudo Quebra tudo Quebra tudo Aqui a gente conseguiu Quebra tudo Aqui parece que tem um negócio para Para ir para baixo Só que para ir para baixo A gente precisaria de Alguém que fosse um pequeno Acesso técnico Para concluir com sucesso o desafio de acesso técnico Combine E conecte os terminais legos coloridos Quanto mais quadrado você preencher Maior será a recompensa Não entendi Ah tá Ah tá Entendi Não não Para cá E agora Vai De novo Aqui 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 Não Beleza Pronto Aí completamos tudo Preenchemos todos os quadrados Ah Ah Garoto Vamos para cá Quebra tudo Quebra tudo Quebra tudo Quebra tudo Beleza Pega todo o dinheiro possível E agora Monta O Mister Mister Pop Nossa isso é muito ridículo Isso é muito ridículo Vamos para cá Tá Não tem nada A gente troca de personagem Vamos saber Deixa quebra tudo É muito Desculpa Fica aqui aqui ó aqui pega aqui ó porque a gente consegue atirar na parte de cima vou ter que me esticar ali e ver se consigo entrar aqui a priori dá para ir pelo lado de fora também ok quebra tudo quebra tudo uau ô louco ô caramba ok pega aqui pega aqui opa xxxx boa boa e entra beleza mate tudo mata todo mundo segura 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 quebra tudo quebra tudo pega todo o dinheiro pega todo o dinheiro pega todo o dinheiro aqui também aqui também quebra tudo beleza 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 pega aqui todo o dinheiro a gente tá quase completando aquela barra a barra preta tá quase completando a barra preta pronto conseguimos 4 de 4 agora a gente pode voltar eu acho para aquela ele 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 e aqui carrega não fica não fica não fica E aí E aí E aí o que a água a gente acessa por aqui o teto e a gente acessa por aqui o teto vem para cá segura segura toque 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 boa boa vem para cá eu quero descobrir mais para cá e para ver se eu consigo pegar mais e mais dinheiro sempre mais e mais dinheiro e para cá ó ó ó o que tinha aqui olha o que tinha aqui e pega todo dia o possível pega sempre todo o dinheiro o possível tá pegamos todo o dinheiro agora vamos para cá ai meu Deus caramba vamos de novo o que tá aqui ó ó ó ó a e aí vem para cá boa Aí vem pra cá Boa Opa Carrega, 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 carrega Beleza Aí vem, pega dinheiro Pega dinheiro Pega dinheiro Pronto Pronto, pega dinheiro Opa, 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 opa Toma, 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 boa Segura, segura, segura Toca, toca, toca Boa, destruímos todo mundo Destruímos todo mundo Nossa, como é que tem esse dinheiro todo ali embaixo, hein? Ou é bug? E aqui a gente constrói as coisas Eita Bebe, 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 bebe Vai pra cá Bebe, 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 bebe Boa Ih Eita Baita de uma construção, hein? Incrível Nossa, tudo isso de Tudo isso Opa Já completamos A nossa missão aqui Do ponto de controle Então Na prática Eu não preciso mais quebrar tudo Pra avançar A nossa missão aqui 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 Pronto, completamos Ainda bem que a gente pegou todo o dinheiro Todo o dinheiro agora, hein Porque se a gente não pegasse agora Ia ser um problemão Pegamos um minikit, dois, três Só Dois minikit, é três minikit Personagem, desbloqueamos O eletro, o elétrico Pronto Completamos Toda a Nanalandia, os frufrus do Naná Estão indo dormir Pra poderem Tchau 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 Bom, galera, é isso, vamos parar por aqui e a gente continua amanhã, beleza? Então, obrigado por ter acompanhado a Mega Gameplay, se curtiu o vídeo deixa aqui like, se inscreve no canal e à la próxima. Mega Gameplay